Eu sacrifiquei tudo procurando por ele. Por isso, um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. A entidade, um reino tão perto do nosso, não é sempre inalcançável. Até que eu o encontrei. Frankston. Minha chave. Meu casco. Eu sou Agostine Leibard. Eu estou prestes a mudar nossos mundos para sempre. Minha chave. Minha chave. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, né, não, 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 ninguém, não, 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 não. Entra aí. Que cheiro de coisa morta. Ei, senhor. É policial, Rinky. Claro. Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Tudo bem aí? Tudo, só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, cheguei perto de mais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção às vezes. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. Erlin, olha você aí. A gente se perguntou onde você tinha ido. Volte aqui, rapaz! Caralho! Ia ser ótimo se vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda! Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Hã? O que é isso? Carne de salsicha? Olha só pra isso. Ah, aquele cachorro. Acha que isso é do menino que você está procurando? Não. É de alguém bem mais velho. Talvez um adolescente. Sangue de Jesus tem poder. Sabe de mais alguém que tem assumido em Sidar Hills ultimamente? Não sei, não. Quem saberia uma coisa dessas? Bom, alguém sabe. O que foi esse? Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. E aí, isso aqui é o quê? A grade. É? Serve pra quê? É. Pra fornalha, eu acho. Você não tem certeza? Ah, eu não trabalho dentro da Siderúrgia. Peguei. Peguei. Se afasta. Se afasta. É. Se afasta. É. Hum, tá bom. Toma isso. Usa o rádio no meu carro e liga pra delegacia. Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. E não deixa de entregar pro xerife. Sei lá, cara. Um estimulante até que ia cair bem agora. Eu acho que é melhor você ficar sóbrio. Cheguei onde ficando sóbrio? Tô falando sério. Ninguém sabe o que tem por aí. Ou seja, pode ser melhor me proteger com algo? Olha, se alguma coisa ruim for acontecer, vai acontecer você bebendo ou não. Então tem que decidir se vai encarar feito o homem ou se vai encarar feito um bebum. A escolha parece óbvia pra mim. Ei. Eu conto com você, Dom Holt. Eu vou deixar você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ah, ah! Não, não! Ah! A CIDADE NO BRASIL Boa noite, filho da puta. A CIDADE NO BRASIL